Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje de novo com compras de mercado no Mercado Livre. Já abri as caixas, cortei elas aqui pra já adiantar pra gente. São duas caixas e eu vou mostrar pra vocês minhas compras de mercado que faço no Mercado Livre com frete grátis. Vamos lá, gente. Acabou de chegar, abri, né? Não olhei como que tá aqui dentro. Vou olhar com vocês se veio tudo certinho. Vou mostrar tudo pra vocês aqui direito. Já vi que essa caixa aqui tá meio bagunçada, gente. Eu comprei lá pelo Mercado Livre esse pacotão aqui de batata. É dessa marca aqui, Chef Chips. Eu amo essas batatas. Eles são maravilhosos. A batata deles é assim, perfeita. Super inteira, muito, muito bem feita, sabe? Então ela veio aqui nesse pacote toda amassada, né? Nossa, o outro pacote ali, gente, olha isso. Com o azeite em cima. Olha, eu comprei o azeite andorinha. Que o preço é muito bom no Mercado Livre. Olha isso, gente. O azeite em cima da batata. Nossa, muito, muito, muito falta de cuidado mesmo. É dessa marca aqui, gente. Chef Chips. Amo essa marca. Acho essa marca maravilhosa. A batata deles é assim, é perfeita. E são batatas inteiras, né? Aliás, eram batatas inteiras. Depois desse jeito que fizeram aqui. Nossa, essa caixa é super decepcionada. E alimento junto com produto de limpeza sem estar embalado. Essa caixa está muito, mas muito relaxada. Não gostei do jeito que enviaram, né? Mas essa batata é maravilhosa. Então comprei duas batatas. Comprei pacotão. Que a gente gosta demais. Aqui na minha cidade não é sempre que encontra. Então comprei essas batatas. Gente, se vocês nunca compraram, nunca comeram, experimenta essa batata aqui. Dessa marca Chef Chips. Que vocês vão amar. Aqui da minha... É uma cidade perto... Pertinho, pertinho não, né? Mais ou menos perto aqui da minha. E aqui do estado de São Paulo. E é maravilhosa, gente. Maravilhosa. Comprei a ração dos meus cachorrinhos. Como sempre compro essa ração de 3 quilos da Dog Show. É 50, 52 reais, uma coisa assim. 3 quilos, então super compensa. E comprei dessa vez o meu pinho gel da Barbarex. Eu comprei ele assim, de 2 litros. Porque o de 5 estava bem caro. Então comprei assim. E esse daqui saiu 7,90 cada 2 litros desse. Gente, é muito bom. Esse daqui é ótimo pra lavar o chão do banheiro. Gente, é maravilhoso. Não tem aquele cheiro de pinho de banheiro, sabe? Tem um cheirinho de pinho, mas é muito gostoso. Lavar tapetes. Gente, roupa com graxo. Isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Não fico sem mais. É um ótimo, ótimo, assim, ajudante em casa. E o preço é muito bom. É dessa marca Barbarex. Pinho gel. Até hoje foi a única marca que eu vi aí que tem o pinho gel. Pelo menos lá no Mercado Livre, né? Tirei ele do papel pra poder mostrar pra vocês. Bem embaladinho. Papel plástico bolha, né? Super bom. Essa caixa aqui tá super bem embalada. E esse óleo de coco aqui, orgânico. Eu gosto demais de óleo de coco, gente. Uso pra muita coisa. É maravilhoso. Pra unha, pra cabelo, pro estômago. Gente, eu vou gravar um vídeo falando pra vocês das maravilhas do óleo de coco. Muita gente já sabe, muita gente já conhece. Mas é sempre bom falar aí do óleo de coco. Eu paguei 50 reais desse potão aqui, ó. Vale muito a pena. Isso aqui é saúde, gente. Olha aqui. Mais um daquele que eu falei pra vocês nesse fit. E comprei essa maionese também. Ela também não tem glúten nem lactose. Essa maionese, ela é da Hammer. Gosto bastante. Uma maionese suave. Muito boa. Eu comprei esse potão por 18 reais. Achei que tava um preço muito bom. Porque, ó. 900 e... Deixa eu ver. E 30 gramas. Muito bom. Comprei essa farinha aqui pra fazer bolos e receitas sem glúten e sem lactose. Da marca Amina também. Gosto bastante dessa marca Amina. Muito boa. Deixa eu ver. Comprei essa torrada dessa marca Amina também. Ó. A farinha, gente. Paguei 10 reais, tá? Tudo que é sem glúten e sem lactose, o precinho é bem salgado. Comprei aqui essa torrada também da Amina. Muito boa. São torradinhas bem gostosas mesmo. E eu paguei dessa torrada 13 reais. Ó. Desse tamanhinho aqui. Eu acho que vem o quê? Uma 6 torradas. É bem caro essas coisas, gente. Gente, desculpa. Eu comprei 3. Não comprei 1. Comprei 3 pacotinhos da farinha sem glúten e sem lactose. Olha só. 3. Comprei essa torrada da Char. É maravilhosa essa marca, gente. Char é tudo de bom. Gosto demais. E essa daqui 19 reais. Ela é mais carinha, mas vem mais. Mas é muito gostosa também. Essa torradinha, ela é fininha, sabe? Nossa, meu filho ama. Muito boa. E por último, gente. Comprei sabonetes. Eu vou tirar do pacote aqui. Vamos ver se não tá... Ah, não. Tá amarrado. Eu vou tirar. Já mostro pra vocês. Então, eu comprei esses sabonetes aqui. Leite de rosas. Eu amo o óleo de rosas. Leite de rosas mesmo. Acho que é muito bom pra... Acho muito bom pra pele. E esse sabonete é sabonete nutritivo, né? Extrato botânico de rosas brancas. E nunca tinha comprado, tá? O sabonete não. Então, tava no precinho legal. Acho que dois de pouquinho cada sabonete. Então, o sabonete é assim, olha. Bem bonitinho. Leite de rosas. O cheirinho bem suave. Bem bom. Gostei do cheirinho também. Sabonetinho bonitinho. E esse Giovana Baby também, ó. Esse sabonete. Também tava na promoção. Dois e alguma coisa. Nunca tinha comprado. Então, eu falei, ah, vou... Vou experimentar, né? E já abri aqui pra ficar fácil pra mostrar pra vocês. Que eu tô filmando com uma mão. E a outra eu tô mostrando, né? Então, já deixei abertinho pra mostrar pra vocês. E achei esse sabonete, olha. Muito bonito. Tá vendo? Olha, achei ele muito charmoso. Gostei demais esse sabonete. O cheirinho... Bom também, mas não é grande coisa não. É cheirosinho. O leite de rosas é mais cheiroso. Mas... É bem bonito, olha. Mas não é um cheiro ruim, não. Mas também... Não é um cheiro, assim, forte, sabe? É um cheirinho leve. Eu acho que ele não fica tanto na pele, assim. Mas... E é um sabonete molinho, sabe? Gostei. Pequeno. Achei ele pequeno. Eu não tinha... Me atentado ali a... Eu não tinha reparado ali as gramas. Quantas gramas ele tinha, né? Mas ele não é grande, não. A caixinha é grandinha, mas ele não é grande. Olha. É pequeno. Mas... Cheirosinho. Valeu a pena, né? A gente experimentar. E comprei também o óleo essencial Yang Yang. Eu gosto bastante de óleo essencial. E esse daqui eu vou experimentar ele. Dizem que é muito cheiroso. Então, eu já tive alguns óleos com misturas, né? Blendes com Yang Yang. Mas o Yang Yang assim, sozinho, não. Eu vou experimentar. Depois falo pra vocês se gostei. E é isso, gente. Essa é a minha compra de hoje. Minha... Minha compra no Mercado Livre. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Então, gente. A bateria do meu celular acabou. Então, vocês vão ver aí, ó. Esse fiozinho que eu botei pra carregar. E vou terminar o vídeo aqui pra vocês. Se vocês verem o fio aqui no meio das caixas. É o meu celular carregando. Então, comprei três do Barbarex. Do Pinho. Ele é maravilhoso. Perfeito. O cheirinho muito bom. Então, três litros de dois. Então, são seis litros. Por R$7,90 cada litro. Cada dois litros, né? Gotei muito. Vou tirar a caixa daqui. E vou puxar a outra. E vou mostrar pra vocês. Vamos ver se essa caixa aqui veio melhor, né? Um pouco mais arrumadinha. Porque a primeira caixa... Ah, vamos relaxo, né, gente? Vamos lá. Vamos ver. Ah, essa daqui tá parecendo que tá melhor. Vamos lá. Comprei essa esponja mágica da Flash Limpe. Comprei três pra fazer um teste. Ver se é boa mesmo. Se limpa tênis mesmo. Se limpa parede. Se... Né? Então, vamos ver se realmente é tudo isso. Essa esponja aqui. Depois eu mostro pra vocês aqui no canal. Eu paguei R$10,50 as três. Vamos lá. Vou deixar o fio solto aqui, viu, gente? Fico segurando o fio. Dói a mão. Eu comprei esse leitinho. Estava na promoção R$7,80. Ali dentro do mercado, no Mercado Livre. Eu comprei é do Pão de Açúcar, né? Então, eles têm a loja ali no Mercado Livre. O mercado, né? E eu comprei pra ter esse desconto de R$7,00. Acho que R$30,00 ou R$7,50. Uma coisa assim. Eu tinha que comprar R$6,00. Então, comprei R$6,00. Porque aqui, gente, tá R$10,00. Esse leitinho aqui. Então, como o preço tava bom. A gente não usa muito leite. Mas como o prazo de validade tava bom. O prazo de validade. Eu comprei R$6,00. Que vai dar aí pra um bom tempo. R$6,00 por R$7,50. Ou R$7,30. Se eu não me engano. Comprei também nesse fit aqui. Esse biscoito. Ele é de banana com aveia. É muito gostoso. Meu marido que ama esses biscoitos assim. Então, também, pra ter um preço bom ali. Se eu não me engano, acho que foi R$2,00 e pouquinho. Então, eu comprei R$3,00 ou R$4,00. Não me lembro. Eu vou achando aqui. E aí, falo pra vocês. Mostro pra vocês. Eu comprei esse pão de mel aqui da Mina. Esse pão de mel não tem glúten. Nem lactose. Meu filho ama. E ele é muito gostoso. Muito macio. Quem tem restrições de glúten, lactose aí. Ou não come pra cuidar da saúde mesmo. Esse pão de mel que é muito gostoso. Ele não tem leite. E não tem glúten. Mas é saborosíssimo. Muito bom. Indico pra vocês. Esse daqui. Sabão em pó homo. Eu paguei R$27,00. Tava no preço mais ou menos. Não tá barato. Mas também não tá um absurdo. Então, eu comprei. Esse aqui. A Melito Extra Forte. Esse café. Eu paguei R$21,00 ou R$22,00. Também não me lembro. Mas aqui é mais ou menos esse preço. Às vezes um pouquinho mais caro. Comprei a Flocos, né? Essa veia em Flocos. É no pacotão maior. Essa daqui também não tem glúten. Nem lactose. É da Nestlé. É orgânica. Eu paguei R$8,70. Aqui tá R$10,00. R$11,00. Às vezes até R$12,00. Então, esse é um bom. Comprei três. Tirei ele do papel pra poder mostrar pra vocês. Bem embaladinho. Papel plástico bolha. Super bom. Essa caixa aqui tá super bem embalada. E esse óleo de coco aqui é orgânico. Eu gosto demais de óleo de coco, gente. Uso pra muita coisa. É maravilhoso. Pra unha. Pra cabelo. Pro estômago. Gente, eu vou gravar um vídeo falando pra vocês das maravilhas do óleo de coco. Muita gente já sabe. Muita gente já conhece. Mas é sempre bom falar aí do óleo de coco. Eu paguei R$50,00 desse potão aqui, ó. Vale muito a pena. Isso aqui é saúde, gente. Olha aqui. Mais um daquele que eu falei pra vocês. Nesse fit. E comprei essa maionese também. Ela também não tem glúten. Nem lactose. Essa maionese, ela é da Hammer. Gosto bastante. Uma maionese suave. Muito boa. Eu comprei esse potão por R$18,00. Achei que tava um preço muito bom. Porque, ó. R$930,00. Muito bom. Comprei essa farinha aqui pra fazer bolos e receitas sem glúten e sem lactose. Da marca Amina também. Gosto bastante dessa marca Amina. Muito boa. Deixa eu ver. Comprei essa torrada dessa marca Amina também. Ó. A farinha, gente. Paguei R$10,00, tá? Tudo que é sem glúten e sem lactose. O precinho é bem salgado. Comprei aqui essa torrada também da Amina. Muito boa. São torradinhas bem gostosas mesmo. E eu paguei dessa torrada R$13,00. Ó. Desse tamanhinho aqui. Eu acho que vem o quê? Umas seis torradas. É bem caro essas coisas, gente. Gente, desculpa. Eu comprei três. Não comprei um. Comprei três pacotinhos da farinha sem glúten e sem lactose. Olha só. Três. Comprei essa torrada da Char. É maravilhosa essa marca, gente. Char é tudo de bom. Gosto demais. E essa daqui R$19,00. Ela é mais carinha, mas vem mais. Mas é muito gostosa também. Essa torradinha, ela é fininha, sabe? Nossa, meu filho ama. Muito boa. E por último, gente. Comprei sabonetes. Eu vou tirar do pacote aqui. Deixa eu ver se não tá... Ah, não. Tá amarrado. Eu vou tirar. Já mostro pra vocês. Então, eu comprei esses sabonetes aqui. Leite de rosas. Eu amo o óleo de rosas. Leite de rosas mesmo. Acho que é muito bom pra... Acho muito bom pra pele. E esse sabonete é sabonete nutritivo, né? Extrato botânico de rosas brancas. E nunca tinha comprado, tá? O sabonete não. Então, tava no precinho legal. Acho que dois e pouquinho cada sabonete. Então, o sabonete é assim, olha. Bem bonitinho. Leite de rosas. O cheirinho bem suave. Bem bom. Gostei do cheirinho também. Sabonetinho bonitinho. E esse Giovanna Baby também, ó. Esse sabonete também tava na promoção. Dois e alguma coisa. Nunca tinha comprado. Então, eu falei, ah, vou... Vou experimentar, né? E já abri aqui pra ficar fácil pra mostrar pra vocês. Que eu tô filmando com uma mão. E a outra eu tô mostrando, né? Então, já deixei abertinho pra mostrar pra vocês. E achei esse sabonete, olha. Muito bonito. Tá vendo? Olha, achei ele muito charmoso. Gostei demais esse sabonete. O cheirinho... Bom também, mas não é grande coisa não. É cheirosinho. O leite de rosas é mais cheiroso. Mas... É bem bonito, olha. Mas não é um cheiro ruim, não. Mas também... Não é um cheiro, assim, forte, sabe? É um cheirinho leve. Eu acho que ele não fica tanto na pele, assim. Mas... E é um sabonete molinho, sabe? Gostei. Pequeno. Um cheiro pequeno. Eu não tinha... Me atentado ali a... Eu não tinha reparado ali as gramas. Quantas gramas ele tinha, né? Mas ele não é grande, não. A caixinha é grandinha, mas ele não é grande. Olha. Pequeno. Mas... Cheirosinho. Valeu a pena, né? A gente experimentar. E comprei também o óleo essencial. Yang Yang. Eu gosto bastante de óleo essencial. E esse daqui... Eu vou experimentar ele. Dizem que é muito cheiroso. Então... Eu já tive alguns óleos com misturas, né? Blends com Yang Yang. Mas o Yang Yang, assim, sozinho, não. Eu vou experimentar. Depois falo pra vocês se gostei. E é isso, gente. Essa é a minha compra de hoje. Minha... Minha compra no Mercado Livre. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.